Música Primeiro Música 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 Meu de Deus, velho Música 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 Precisas de novas skins? Regista-te em CS GO FAST E faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria Em alguns cliques Coloca o promo code E obtém bónus Link na descrição do vídeo Música No campeonato eu faço bonitinho Aqui é campeonato É não Sempre a rua Peguei em ferro com ele Vou marcar fundo Música Tem mais rua com taru Tô indo Me curtei Música Tem cara que ir assim Música Música Mais um banheiro com a C4 A C4 é nossa, fundo último Tá fundo último Ser host, tu é brabo Eu soubei com o time, soubei Vem comigo Oh, Rass Comigo o que? Você está comendo carigão idiota Exatamente Não deve ser ruim Tem um cara no A já Já passou o caminhão aí Caraca Sim, mas tem um cara no A, passou o caminhão Que isso? Está sabendo Não falei nada, só falei que está sabendo Pega e liga Eu vi ele subindo não, mas está de boa Mano, quanto mais eu jogo o CS, mais eu estou ficando bom Melhor eu estou ficando igual antes Ah, sei lá como é que fala Esquece filho, é o gatilho do pai, é rápido Mara É só de Eagle que eu tomo Machista Tá parado no balão Ah, você pega o balão de lado aí Eu vou pegar de força Eu estou balotovado Banheira do último Banheira, banheira Faço o banheiro fundo A banheira aqui Eita Mano, errou um tiro com a milha em cima do cara Tem que arrumar Fundo, 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 fundo Fundo de AWP Tá F*** 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 Ligação aqui Já entrou na, já entrou na, dois na F*** F*** Ele tá parado ali, mano, mirando F*** F*** Uma belíssima bang Pila Quebrou o esquema, essa bang Baguei Mais um F*** 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 Cara, esse Eduardo tá cheatado Eu tô achando É sempre ele, mano F*** Ele só tava jogando no Office E com dois cheatados Que tomou vaca Uma semana Dentro do... Dentro do Bob Tinha um no meio, chuleno F*** F*** Pera aí Não, achou Renovando a que perca Você jogou o CNG Foi um tem menor que três Valeu Valeu, valeu, Lucas Você morreu, muito obrigado Valeu pelos quatro meses, seu lindo Tamo junto demais, você é louco Vou chamar o nome do amigo dele que foi banido Esse dia Dois dias Cara, na moral Tá insuportável jogar Já, velho Sério mesmo Não, toda partida Velho Porra Esse Eduardo é muito bom Esse Eduardo é muito bom Olha isso, hein Eu, Eduardo, acho que desmascarei ele Olha Tô em terra Tô até errando Ou tu ou o Han Hanzo, acho que não é Porque ele mudou de conta e deu na mesma Ou é eu, a Luana ou tu Um dos três Ah, ele tá chutadinho Cadê cinco, né, cara? Já vou lá E a gente tá atindo com o cara, não, velho? Eu acho que ele tem dois dias Um dos três Tá com o TDAX zoado, velho Eita, olha o Eduardo ali Olha o Eduardo Essa ele tá chutado, não, mano? Tá, porra Tá difícil, mano? Mano, acertei que esses moleques do outro time devem ser igual aqueles moleques que foram presos lá por causa do Discord Não dá nada Com certeza Até mesmo ainda, né? Mano, o cara é bom É da mesma índole, tá ligado? Já aceitei É da mesma índole O cara é racista, é machista, é chita, faz tudo O Eduardo é muito bom, cara Ok, maldiga Eu vou jogar o flashback Reflash, reflash Cara racista lá, chama de macaco Maxi, isso é tudo mano Que coelho cara Depois que lançou a internet todo fracassado Nerdola virou, virou leão Ah porra Ah porra Eu nem sei de onde eu tomei ele aí Cara Não entendi Oh Meu Deus Meu Deus Ah Ah gajato aqui, bora jogar Opa, e ai meu bom? Pô, eu to logo fechado aqui mano Eu falo que tem alguém que é um negocio furo Acha o banho do seu pai Ha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri